Senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu escrevi um resumo, um apanhado da ópera no programa, mas é justo que se diga alguma coisa mais a respeito desta ópera, porque esta ópera representou, pelo ressortimento italiano, foi uma centéria de neveleiro, porque o coral, a pátria opressa, assim como a ópera precedente, que foi o Nabucco, o combate interno da litorade, fizeram mais, pelo ressortimento italiano, mais do que Garibaldi, mais do que Maccina e que acabou Verde, foi no posto fogo. Esta é uma coisa que eu precisava dizer, porque é uma ópera em que Verde transponde a genialidade de Shakespeare de uma maneira única, talvez somente no hotel, sendo o mesmo autor do hotel, porque Shakespeare é grande na dramatizar o sentimento, as personalidades, a maldade contra bondade. Esta é uma tragedia em que a ambição passa por cima do vigílio, passa por cima de tudo, e as áreas são maravilhosas. A começar deste momento em que Macbeth e Bancos, que é o seu escudeiro, se encontram com esta estrela que predizem um trono ao Macbeth. E Macbeth é estranha, porque tem um rei, mas como posso ser rei? Na verdade, elas diziam a verdade, diziam o século, pois na mesma noite, o rei Duncan chegará no castelo de Índio, e a malvada da lei de Macbeth, que seria a evidência griga de esta história toda, para qualquer um marido, mas que todo mundo, o rei, a família inteira, a mulher dos dois filhos. Macbeth que se salva e lança um trito a uma paterna mar, é uma área maravilhosa. É a pena ser a ele que matará o Macbeth, porque Macbeth era tranquilo, dizia que somente moreria quando uma floresta se mexesse. Em nenhum nato de dona poderia matá-la. Na verdade, Macbeth foi extraído do corpo da mãe pelo parto cesáreo, e por isso que era o fim. Macbeth, quando sabe disso, passa por um momento de terror, o último da vida. Era só isso, e o que ele dizia, que este Macbeth foi na verdade, como Nabucco, como o Don Carlos, como o Hernani, em, se videste leão de Castilha, fora aquelas evidências que propiciaram ao povo italiano, aquele orgoglio, aquele encanto, para simulcar, porque ele na verdade era o proibido na própria terra. Era só isso. Um bom divertimento a vocês. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.